E aí, pessoal? No vídeo de hoje, vamos estar discutindo sobre as versões do Android de apenas 64 bits. Recentemente, a Google lançou o Pixel 7 e o 7 Pro, e um dos destaques desses dois aparelhos é que eles rodam uma versão do Android de apenas 64 bits, ou seja, não trazem suporte para aplicações de 32, e essa alteração deve ficar cada vez mais popular em aparelhos futuros. Nos smartphones, há um tempo atrás, 32 bits era mais do que o suficiente para a maioria dos usuários, porém, com a evolução do hardware, com os aplicativos ficando cada vez mais complexos, era inevitável que processadores e sistemas operacionais iriam trazer suporte para 64 bits uma hora ou outra. E no Android, esse suporte chegou já faz um bom tempo, chegou no Android 5, permitindo que o Android seja executado em arquiteturas de 64 bits. O bacana de uma versão do Android de 64 bits é que ela pode executar aplicações de 32, caso for suportado pelas APIs, caso for suportado pelo processador e pelo próprio Android. Mas, por via de regra, a maioria dos dispositivos rodando uma versão do Android de 64 bits vão conseguir rodar aplicações de 32, com exceção de dispositivos e versões do Android, que são apenas 64 bits, como é o caso do Pixel 7, do Pixel 7 Pro e lançamentos futuros. Como apenas 64 bits só traz suporte para 64 bits, não tem jeito, você não vai executar uma aplicação de 32. Aí, alguns de vocês me perguntam, mas se um aparelho comum que roda uma versão do Android de 64 bits já é capaz de executar aplicações de 32, qual que é o motivo de eu migrar para uma versão do Android que é apenas 64 bits, sendo que eu vou perder essa capacidade de executar aplicações de 32? Então, primeiro que a ARM não pretende mais trazer suporte para 32 bits em chips futuros de 64 bits, ou seja, um processador de 64 bits só vai trazer suporte para 64 bits, e um processador de 32, assim como anteriormente, vai seguir só executando o código de 32 bits. E como isso vai estar afetando dispositivos Android futuros, é legal migrar o quanto antes. Além disso, existem alguns socas que só trazem suporte para 32 bits em alguns núcleos do processador, o que vai estar diminuindo, e pra caramba, a performance de um jogo, de um app de 32 bits. E segundo, é que existem algumas vantagens em estar executando uma versão do Android de somente 64 bits. Binários, bibliotecas e outras coisas que são necessárias para estar executando aplicações de 32 bits em um sistema de 64 sequer vão estar presentes em uma compilação do Android de apenas 64 bits, o que vai estar diminuindo o tamanho da ROM. Processos e serviços necessários para estar executando aplicações de 32 em um sistema de 64 não serão mais inicializados, o que diminui o gasto de recursos. Inclusive, lá no blog do Android, é comentado que essa geração diminuiu o gasto de RAM em 150 MB. Também existem outras vantagens, eu recomendo estar lendo a postagem lá no blog do Android, eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. Beleza, Vega? E o que muda para o usuário comum? Aplicações Android foram feitas para rodar na ART, no Android Runtime. E por padrão, os aplicativos são universais. Eles não dependem da arquitetura para poder funcionar, eles dependem da ART para o aplicativo poder funcionar e tal. Então, a maioria dos aplicativos não vão ser afetados por essa alteração. Porém, aplicações que utilizam bibliotecas nativas, bibliotecas nativas que são ligadas a uma arquitetura, não tem muito o que fazer. O Desword App tem que trazer suporte, tem que trazer bibliotecas nativas referentes às 64-bits, referentes às arquiteturas, senão, seu aplicativo não traz suporte e você tentar executar ele num dispositivo que é apenas 64-bits, o app não vai executar. Mas não é algo que eu me preocuparia, a Google já está preparando essa migração faz um bom tempo, lá em 2019 foi adicionada uma regra na Google Play, na Play Store, onde os aplicativos tinham que trazer uma versão de 64-bits, era algo obrigatório, e a maioria dos apps hoje traz uma versão de 64-bits. O problema mesmo é se você usa um aplicativo antigo que possui bibliotecas nativas, mas que não traz suporte para 64-bits, que não traz suporte para o ARM64. Nesses casos, se você fosse instalar esse app em um dispositivo, em uma versão do Android, somente a 64-bits, o instalador de pacotes ia recusar a instalação, ele ia falar, mostrar algum erro e tal, porque não é uma A, B e suportada. Se você fizesse alguma gambiarra para fazer aquele aplicativo instalar de qualquer jeito, cara, quando o aplicativo for fazer o carregamento da biblioteca nativa de outra arquitetura, ele não vai conseguir carregar, porque, mais uma vez, não é uma A, B e suportada, e aí o aplicativo deve encaixar, vai dar algum erro, algum do tipo. E o suporte para 32-bits, como fica? O suporte segue sendo o mesmo, não foi descontinuado. Se você ler lá o CD do Android, ler os requisitos do Android 13, dispositivos com 2 GB de memória RAM ou menos, tem que rodar uma versão do Android de apenas 32-bits, e não é como se o Android fosse somente para smartphones. Você tem aí Android TV, Android Wear, que ainda são relevantes. Então, por enquanto, está de boa, não foi abandonado. No mínimo, não por enquanto. E é isso. No geral, eu gostei. Uma versão do Android apenas 64-bits é benéfica para a maioria dos usuários, afinal, ela gasta menos recursos. Só que, infelizmente, isso vai afetar alguns usuários, o pessoal que utiliza aplicativos antigos, aplicativos que não são mais suportados, podem ser afetados por essa alteração. E esse foi o vídeo. Coloquem nos comentários o que vocês acharam, também, deem suas opiniões sobre esse assunto. Deixem o like, se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos mandando de Android, então se inscreve para não perder. E é isso. Bye, bye. E aí E aí